Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando da palavra, a nossa irmã, a irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos nesse dia tão especial, onde também a gente celebra hoje a festa de São Tiago Maior. Então começamos esse momento sempre pedindo a Deus que renove a nossa fé, nossa esperança, nosso amor a Ele e a Palavra. E no dia de hoje, a leitura que nos é apresentada é de 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos por todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito, Eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A beleza dessa leitura de hoje, ela combina muito bem com o Tiago. Tiago é um daqueles três discípulos de Jesus, que sempre diz Pedro, Tiago e João. Eram os três que ficavam mais perto de Jesus em todos os momentos. Assim foi no tabor, na transfiguração, quando os três viram Jesus sendo transfigurado. Assim foi na ressurreição da filha de Jairo, que também foram os três que acompanharam. E assim também foi no momento da dor de Jesus, quando ele chamou Pedro, Tiago e João para irem mais perto e ficarem mais perto junto dele. Então, Tiago, esse apóstolo que a gente hoje reflete, ele pegou os momentos principais junto com Jesus. E ele também foi um dos primeiros a ser martirizado. Ele deu a vida por Jesus. E é por isso que essa leitura é tão linda e especial. Porque ela diz para nós que trazemos esse tesouro em vasos de barco. Que tesouro é esse? O tesouro da nossa fé, o tesouro do nosso batismo, o tesouro dos sacramentos, da vida de Deus em nós. A gente traz isso em vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro. O que que quer dizer? Frágeis. Somos frágeis. E Deus confia essa grandeza a nós que somos frágeis. Nós trazemos esse tesouro que é a fé dentro de nós. Pessoas simples, humildes. Pessoas às vezes com tantas dificuldades, com tantos erros, com tantas limitações. Mas por que nós trazemos isso em vasos de barro? Porque o que deve transparecer em nós, aqui diz a leitura, É o poder extraordinário de Deus. Assim como em Tiago, que ofereceu sua vida a Jesus, foi decapitado, morreu. Mas de onde que veio essa força? No poder extraordinário de Deus. Nós somos pequenos, frágeis, nada podemos. Quem pode em nós é Deus. Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Tudo posso em Deus que está comigo. Tudo posso porque Deus é o meu auxílio. Porque Deus é o meu protetor. E mesmo assim, mesmo se a gente estiver em angústias, aflições, mas nada vai nos abater. Aqui diz, olha, nós podemos ser colocados em apuros, mas não perder a esperança. Perseguidos, mas jamais vamos ser desamparados. Derrubados, mas nunca aniquilados. Quando nós estamos com Jesus, quando a vida de Jesus está em nós, os sofrimentos da vida presente vão acontecer sim. Mas nós vamos conseguir enfrentá-los aonde? Em Deus. Em Deus que cuida desse tesouro que está colocado em vasos de barro. Da nossa pequenez, da nossa finitude, dos nossos momentos de queda. Quem cuida de nós é sempre Deus. E sustentado pelo que diz aqui São Paulo de uma forma tão bonita. Somos sustentados pelo Espírito Santo que infunde em nós essa força. A força de termos fé diante de todas as vicissitudes da nossa história. Hoje somos convidados, junto com Tiago, a permanecermos firmes no Senhor. Nós também levamos muitas vezes em nós os sofrimentos de Cristo. Nós também muitas vezes levamos em nós momentos de muita dificuldade. Às vezes até pedimos, Senhor, por que eu? Por que comigo? Mas esse sentimento de muitas vezes de tristeza não pode nos abalar. Nós devemos mesmo sentindo isso dizer, Senhor, mas eu confio em Ti. Sei que Tu conduzes a minha história. Sei que Tu conduzes a minha vida. E aonde vamos ter força? Vamos olhar de novo para Tiago. Tiago, estando junto com Jesus, estando perto com Jesus. Não vamos nunca conseguir essa força e fortalecer a nossa fé se ficarmos longe de Jesus. Tiago conseguiu superar todos os momentos. Conseguiu dar vida por Jesus por quê? Porque os textos já nos dizem, ele esteve sempre perto de Jesus. E perto intimamente, lá em todos os momentos. Ele viu as ressurreições, ele viu a transfiguração, mas ele viu também a agonia de Jesus. Essa presença junto com Jesus é que fez de Tiago ter essa força para suportar as perseguições, os momentos difíceis da vida dele e ao final da vida entregar a sua vida para ser testemunha de Cristo ressuscitado. Então, que também nós nos voltemos sempre na nossa vida de oração, na nossa vida dos sacramentos, de intimidade com Deus. Porque é só estando perto de Jesus é que teremos a força para enfrentar as dificuldades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Música Legenda Adriana Zanotto